Seja bem-vindo ao portal Cidades do meu Brasil. Eu sou Ivanilto Quinto, desenvolvedor do site, e gostaria de apresentar para você algumas das funcionalidades desenvolvidas especialmente para te ajudar. Vamos lá? A partir da página inicial do nosso portal, você tem acesso a todas as funcionalidades que o site te oferece. Vamos navegar aqui pelas principais delas. Vamos começar falando pela sessão de emprego, onde há vagas distribuídas por estados, cidades e regiões do Brasil. Lá você pode encontrar vagas dos mais diversos setores atualizadas diariamente. Se você gosta de futebol, nós temos uma sessão dedicada ao Campeonato Brasileiro, em suas quatro divisões. Além do calendário completo de jogos, você também pode clicar sobre o seu time favorito e ver todas as notícias atualizadas sobre ele. Já para quem está pensando em viajar, nosso portal tem uma página onde você pode buscar passagens aéreas e hospedagens com preços promocionais. Basta você indicar o local de sua partida, o seu destino e pesquisar as melhores ofertas. Já no Minuto de Sabedoria, você vai encontrar frases para sua reflexão e motivação. Cada vez que você entrar nessa página, você vai encontrar uma frase e uma imagem nova para você refletir e compartilhar. Um dos serviços mais acessados no nosso site são as informações sobre os 27 estados e o Distrito Federal. Nós temos uma página dedicada para cada um dos estados. Nela você encontra notícias, informações, história, além de várias outras informações de utilidade pública que você pode acessar e encontrar rapidamente a informação que você procura. Um dos nossos serviços mais importantes é a acessão de pessoas desaparecidas. Aqui você pode encontrar amigos, parentes ou qualquer pessoa que você queira. Basta fazer um rápido cadastro e colocar as informações sobre a pessoa que você está buscando. Além disso, você pode acessar e verificar se conhece alguma das pessoas que estão elencadas em nossa listagem e ajudar os nossos visitantes a encontrar os seus entes perdidos. Também temos um serviço de busca de endereços. Você digita o CEP do local que você quer encontrar e o sistema vai lhe mostrar um mapa com todas as informações para você chegar ao seu destino. Está buscando por alguma cidade? No Cidades do Meu Brasil nós temos informações sobre todas as cidades brasileiras. Clique sobre o estado, escolha uma das cidades e veja todas as informações sobre elas. Que vão desde a história, informações sobre política, clima, geografia, economia, educação e muito mais. Qual foi a cidade que você nasceu? Quer saber um pouco mais sobre ela? Acesse agora o nosso portal e confira. Agora se você está buscando alguma notícia, então com certeza chegou ao lugar certo. Nosso site possui também uma sessão de notícias dedicada a cada um dos municípios. Nosso sistema busca em tempo real, nas principais fontes de notícias nacionais e internacionais, tudo o que acontece em qualquer lugar do Brasil. Temos notícias sobre todos os municípios brasileiros. Do Iapoc ao Chuí você encontra as notícias aqui. Também pode fazer pesquisas livremente sobre qualquer tema que desejar. Ou acessar o nosso blog, com informações que vão desde a dicas de saúde a artigos informativos e de utilidade pública. Gostou? Você ainda pode encontrar muito mais em nosso site. Estamos trabalhando diariamente para desenvolver mais e mais funcionalidades para atender as suas necessidades. Não deixe de visitar as nossas redes sociais. Temos páginas no Facebook, Instagram e também este canal no YouTube. Curta, compartilhe, se inscreva. É um prazer ter você aqui. Agradecemos a sua visita e esperamos ter você em breve novamente junto conosco. Até mais.